Chega mais esta notícia, ex-jogadora do Vasco e Ponte Preta, infelizmente morreu em Campinas após grave acidente de carro. Peço a todos que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. A ex-jogadora de futebol Camila Arlati, de 25 anos, morreu em Campinas. A atleta havia sofrido um acidente de trânsito grave e estava internada em um hospital particular. Vasco e Ponte Preta, ex-clubes dela, lamentaram a morte. O acidente ocorreu na rodovia de jornalista Francisco Aguirre Proença, SP101, por volta de 3 horas e 30. Camila trafegava de Hortolândia para Campinas quando o veículo em que ela estava bateu em um poste de energia. O tempo estava chuvoso no momento da colisão. A jogadora atuou no Vasco em 2022. Nas redes sociais, o Vasco Feminino, perfil oficial do clube, postou uma homenagem para a atleta. É com enorme tristeza que o Vasco da Gama recebe a notícia do falecimento da nossa ex-atleta Camila Arlati. Desejamos muita força aos familiares, amigos e torcedores nesse momento de extrema dor. Obrigada por honrar nossa camisa, Camila. A Ponte Preta também usou as redes sociais para se solidarizar com famílias e amigos. A atleta disputou o Brasileiro Feminino de 2021 pela macaca. Nossas condolências. Obrigado por honrar nosso manto, Camila. Triste uma atleta muito jovem perder a vida em um grave acidente como este que ela descanse em paz e Deus reconforte o coração de todos os familiares. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado.